As mudanças para a Cavalgada 2015 fazem parte do que foi firmado entre o Sim Rural e a Promotoria de Meio Ambiente por meio de Termo de Ajuste de Conduta. Para quem vai participar da Cavalgada de Carroça, o percurso termina aqui. Ao chegar nas proximidades do aeroporto, os carroceiros precisam fazer o retorno e voltar para o centro da cidade. Já as carroças que precisam ir para bairros depois do aeroporto, essas serão identificadas por adesivos que foram entregues no momento do cadastro. Quem vem de cavalo vai seguir o trajeto normalmente. Só os cavalos terão acesso ao parque de exposições, já quem vai apenas para assistir não vai poder contar com a instalação de barracas ou tendas. A Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar vão acompanhar desde a quinta-feira até o sábado, ao término da Cavalgada no Sim Rural, no parque de exposições, e vão ser retiradas todos os tipos de obstrução do passeio e da via pública. Com relação às bebidas alcoólicas, a venda está totalmente proibida para menores de 18 anos. A Polícia Militar garante que acompanhará estes e outros pontos durante o evento com reforço no efetivo. Não vamos permitir nenhum excesso, nada que atente contra a segurança do evento, nenhum tipo de baderna. O percurso de todos os anos será mantido. Na BR-010, a pista ficará interditada por um período de duas horas. A recomendação da PRF é buscar outras rotas para evitar dor de cabeça. Pela Avenida Pedro II, é um local onde a população poderá utilizar, tomando o acesso à ponte que liga Imperatriz, Maranhão e Tocantins, como subterfúgio. Interfúgio Tchau.